Tornei-me um ébrio Aquela ingrata que me amava e que me abandonou Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou Só nas tabernas é que encontro meu abrigo Cada colega de infortúnio é um grande amigo Embora tenham como eu seus sofrimentos Me aconselham e aliviam meu tormento Já fui feliz e recebido com nobreza até Nadava em ouro e tinha alcova de sitim E a cada passo um grande amigo que depõe a fé E nos parentes confiava sim E hoje ao ver-me na miséria Tudo vejo então O falso lar que amava e que a chorar deixei Cada parente, cada amigo era um ladrão Me abandonaram e roubaram o que amei Falsos amigos, eu vos peço e imploro a chorar Quando eu morrer, a minha campa nenhuma inscrição Deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar Este ebro triste e este triste coração Quero somente que na campa em que eu repousar Os ebros loucos, como eu, venham depositar Os seus segredos ao meu verdadeiro abrigo E suas lágrimas de dor Ao peito, amigo Um beijo